Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o elétron com vocês, ou seja, uma partícula muito importante e que tem uma história interessante para a gente discutir. Bom, como a gente classifica um elétron? Ele é classificado da seguinte forma. Ele é um férmion e dentro dos férmions, do grupo dos férmions, ele é um lépton. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele possui um spin fracionário, igual a 1.5, e carga negativa, ou seja, carga igual a menos 1. Então, dessa forma, nós temos uma partícula fundamental. Ele faz parte dos léptons, assim como o τ e o μ. E por ele ser uma partícula fundamental, ele não é formado por nenhuma outra partícula, assim como ocorre para os prótons, que são formados por outras partículas. Se vocês têm interesse em saber como são trabalhadas essas partículas, a gente vai deixar aqui um card onde você pode buscar essa informação. Mas primeiro, termina de ver esse vídeo. Bom, a gente sabe então que os elétrons são partículas fundamentais, que possuem cargas negativas, e que, nesse caso, eles possuem spin fracionário, igual a 1.5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles não podem ocupar o mesmo estado quântico de outro elétron. Dessa forma, faz com que eles sejam partículas bastante importantes. Bom, sabendo então dessa classificação do elétron, a gente pode pensar como foi a descoberta dele. Tudo bem? Por quê? Porque esse é um processo bastante importante e histórico. Ele é bastante longo. Porque, inicialmente, as pessoas não sabiam o que era um elétron, não sabiam o que era uma partícula, mas já conheciam a eletricidade, tudo bem? A eletricidade já é conhecida há muito tempo, principalmente com experimentos bastante simples relacionados com campos eletromagnéticos, como, por exemplo, o ímã, ou as descargas elétricas que ocorrem nas nuvens, os relâmpagos, ou até mesmo com animais, como é o caso, por exemplo, de peixes elétricos. Então, você tinha, desde o Egito até a Grécia e até o século XVI, século XVII, a eletricidade como algo a ser estudado, mas que era muito vinculado a características da natureza, que a gente não tinha controle algum, tudo bem? Então, era mais uma característica de curiosidade da eletricidade. Só que isso aí começa a mudar no século XVII, século XVIII e século XIX, tudo bem? Primeiro, com experimentos relacionados com o estudo dos relâmpagos, como acontece com o Benjamin Franklin. Sim, um dos caras mais importantes da história dos Estados Unidos foi um dos responsáveis por auxiliar na descoberta e na interpretação das cargas elétricas. O que acontecia? As pessoas, elas consideravam que a eletricidade, ela era uma característica oriunda de atrito. Ou seja, existiam dois tipos de eletricidade, que eles consideravam um fluido. Então, você pegava ou uma resina, que poderia ser o âmbar, e daí até vem o nome em grego, tá, gente? Electron é âmbar em grego. Então, o que acontece? Eles atritavam, podia ser com um pano de flanela, um pouco de lã, e então você conseguiria atrair coisas bem leves, como cabelo, pedaços de papel e até mesmo a própria água. São experimentos bem simples, né, que a gente aprende na escola, nos primeiros anos de estudo de ciências. Então, eles achavam isso daí, coisas interessantes e que mereciam ser estudadas. E eles acreditavam que existiam dois tipos de fluido. Um fluido relacionado com resina, ou seja, todos aqueles que eram oriundos de âmbar, porque âmbar é resina pedraficada, e também aqueles que eram relacionados com vidro, uma vez que você pode pegar um bastão de vidro, uma superfície de vidro, atretar por algum tempo, e dessa forma, então, você consegue fazer com que materiais muito leves se aproximem dele, né? Obviamente, naquele período, mais uma vez, eles não sabiam que existiam partículas elétricas, tudo bem? Eles não sabiam que existiam os elétrons. Eles acreditavam que era um fluido. Só que essa história começa a mudar, basicamente, já com o Benjamin Franklin, onde ele começa já a falar que não existem dois fluidos, mas sim um fluido só. Uma vez que ele faz teste, aquele teste, né, que a gente não sabe bem se é possível, se não é uma alegoria, né, onde ele prova que as descargas elétricas que ocorrem no céu, os relâmpagos, são as mesmas descargas elétricas que podem acontecer, por exemplo, quando você toca uma maçaneta, né, e você leva um choque, ou quando você atritava essas resinas, esses vidros, e você poderia levar um pequeno choque, tudo bem? Então, ele prova que eram as mesmas. Mas isso daí é muito mais alegórico, tá? Porque, acredito eu, e já foi provado até em vários testes, que não é possível você pegar uma pipa, empinar e conseguir fazer a descarga elétrica vir pela linha da pipa até uma pequena chave, tá? Então, isso é uma alegoria, na realidade. Na realidade, ele fez vários experimentos, e dizem até que isso daí causou ele ir à falência. Por quê? Porque ele gastou muito dinheiro para a produção desses experimentos, tudo bem? Mas isso é característica histórica. Vamos voltar para tentar entender como, então, é possível entender essas descargas elétricas como partículas. Isso começa a mudar com a utilização do que era conhecido na época como tubos catódicos, tudo bem? Eu não vou entrar muito na história dos tubos catódicos, porque isso merece um vídeo à parte, tá? Mas, vamos lá, os tubos catódicos, eles eram o quê? Tubos de vidro evacuado, ou seja, você removia todo o gás que tinha ali dentro. Na realidade, você não consegue remover todo, tá? Mas sempre sobra um pouquinho. E o que acontece ali? Você tem, numa das extremidades dele, duas regiões onde você vai colocar eletrodos. Então, você coloca um eletrodo negativo, que eles chamavam de ânodo já, e um eletrodo positivo, que era o cátodo. Então, o que você faz? Você passava uma tensão elétrica muito forte ali. Mais uma vez, eles conheciam a eletricidade, mas não conheciam a partícula que leva à corrente elétrica. Dessa forma, então, você tinha o quê? Pelo fato de ser um sistema evacuado, você só tinha ali o arco elétrico. Ou seja, não existe interação de gases ali dentro. Então, a única faísca que você tem ali, o único arco elétrico, é a eletricidade pura. Tudo bem. Então, eles faziam isso. O que acontecia? Acontecia que isso liberava um feixe, um raio elétrico. Liberava um raio que se deslocava dentro do tubo e chegava onde? Chegava numa extremidade, e essa extremidade possuía fósforo. Então, conforme esses raios batiam no fósforo, havia liberação de faíscas. Tudo bem? Então, isso é bastante importante da gente entender. Então, ali dentro, havia uma tensão elétrica muito alta, que liberava um feixe de luz, e esse feixe de luz batia numa camada de fósforo que liberava a faísca. O que acontece? O Thompson, Joseph Thompson, ele prepara esse experimento, e ali ele coloca ao redor, um pouco mais para frente do cátodo, dois ímãs. Um virado com a parte positiva para o tubo, e o outro com a parte negativa. E o que ele faz? Liga o equipamento, passa um feixe muito forte lá dentro. E esse feixe, ele não vai reto, como acontece naturalmente sem um campo eletromagnético. O que acontece com ele? Ele se desvia. E ele se desvia para onde? Ele se desvia na direção do cátodo, ou seja, do polo positivo. E isso indica o quê? Que, na realidade, esses feixes possuíam carga, e essa carga tinha que ser negativa. Por quê? Porque ele estava se desviando na direção de um polo positivo. Então, isso daí já indicou o quê? Que ali não era bem uma coisa neutra. Aquele feixe que passava ali possuía uma carga, e essa carga tinha que ser negativa. O que o Thompson conseguiu perceber? Ele conseguiu perceber também que isso tinha uma relação com a massa. Então, essa massa tinha que ser muito menor que a massa do átomo. E, obviamente, eles já conheciam o átomo, e ele sabia que o átomo era neutro. E um fato muito interessante é que essa massa, dessa partícula, desse feixe de luz que estava se desviando, deveria estar dentro do átomo. Mas, a gente tem um problema aqui. O átomo é neutro. Então, o que acontece? Pelo simples fato de se descobrir o elétron, também se descobriu o próton. Então, essa teoria é muito interessante, porque ela começa a construir um átomo muito diferente do que as pessoas imaginavam. O átomo era neutro pelo simples fato de possuir uma carga negativa e uma carga positiva. O que o Thompson faz? Ele cria um modelo onde você tinha uma superfície carregada positivamente, mas, incrustada nessa superfície positiva, você tinha cargas negativas. Ou seja, era muito semelhante a um panetone, o que eles chamavam lá na época de pudim de passas, onde as cargas negativas eram os elétrons. E, nesse caso, é possível calcular a massa do elétron. E eles chegaram que um elétron é duas mil vezes mais leve do que o próton. Então, dessa forma, você tinha ali uma região massiva, como se fosse a própria massa do pudim, e as pequenas partículas, as passas incrustadas na superfície. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro modelo atômico que nós temos. Então, observem, a descoberta da partícula elétrica, que ganhou depois o nome elétron e foi considerada correta, todo mundo aceitou isso universalmente, no final do século XIX. Eles chegaram a essa ideia a partir, o primeiro modelo atômico, diferente da esfera, através da descoberta dessa partícula muito importante, que levou à descoberta também do próton. Tudo bem? Então, assim, é muito importante você entender o elétron, você entender a história do elétron, porque você começa a entender a história do próprio átomo. E aí, poucos anos depois, Ernst Rutherford faz um novo experimento. Esse experimento é muito famoso, muito famoso mesmo. Onde você tem a construção de um equipamento circular, e na superfície desse equipamento, que era uma espécie de um anel, você coloca um filme fotográfico. Na frente, bem na frente desse filme fotográfico, ou seja, como é um sistema circular, bem na região central, onde você tem uma distância equivalente dos raios, bem na região central mesmo, ele coloca uma folha metálica de um metal muito denso, no caso, o ouro. Ou seja, ele é muito denso, ele possui, então, átomos muito próximos um do outro. Então, considere que nessa época ainda as pessoas acreditavam que o átomo era um pudim de passas. Então, você tinha ali muitos átomos próximos um do outro. E qual que era a ideia? A ideia era você pegar um emissor de partículas alfa. Então, eles já sabiam que existiam partículas alfa. Por quê? Porque eram raios. Então, você tinha o quê? Você tinha ali um equipamento que funcionava como uma espécie de uma metralhadora de partículas. E esse canhão, essa metralhadora de partículas, ela atirava esses feixes elétricos, esses feixes eletrônicos, esses feixes eletromagnéticos, na realidade, na direção dessa pequena folha de ouro. O que acontecia? A ideia era, vai refletir tudo para frente. Por quê? Porque não vai ter como passar. Por quê? Porque os átomos ocupam todo o espaço. E a superfície deles é carregada negativamente pelo fato de você ter elétrons ali. Então, o que acontece? A ideia era que voltasse todo na direção. Então, se você está tirando, os elétrons iriam bater na folha e voltar nessa direção. Então, foi observado que no filme fotográfico, as paredes laterais e a parte um pouco mais frontal, você teve marcações. Por quê? Porque houve essa reflexão. Só que ninguém esperava que lá no fundo, ou seja, na parte posterior à folha, houvesse marcação também. E isso daí foi uma grande descoberta. Por quê? Porque definiu-se que entre a superfície que era carregada positivamente do pudim de passas e o encrustamento das cargas elétricas negativas, você tinha que ter espaço, porque senão não tinha como as partículas passarem. Dessa forma, então, construiu-se um novo modelo atômico. Esse modelo é o modelo de Rutherford, que é aquele modelo onde você tem os elétrons circulando o nosso núcleo atômico. Tudo bem? Obviamente, depois desse experimento, chegou também a experimentos onde você conseguiu determinar que as partículas eram carregadas negativamente, mas o núcleo era carregado positivamente e ele atraía essas cargas. E ele, por ele atrair essas cargas, deveria haver um movimento circular em espiral que faria com que os elétrons se chocassem com o núcleo. Só que isso não acontece. Por quê? Porque isso é física newtoniana. Então, esses novos modelos, como é o modelo de Bohr e depois o modelo do Irving Schroediger, eles não levam em consideração mais a física newtoniana. Por quê? Porque havia necessidade de uma energia que mantivesse essas partículas que nós estamos conversando até agora, os elétrons presos dentro de uma órbita específica. Ou seja, precisava de uma energia específica para isso. Obviamente, depois há um problema, que a gente não consegue pontuar no espaço um elétron. Se a gente determina a posição dele, a gente interfere na energia, a gente interfere no trajetório, a gente interfere na velocidade dele e a gente interfere, obviamente, na posição dele. Então, a gente acaba não tendo mais o elétron, basicamente, in natura. Você acaba interferindo. Ou seja, é um limite muito grande nos nossos equipamentos. Sendo assim, então, é muito mais coerente você considerar os elétrons dentro de um orbital e esse orbital ser uma densidade de probabilidade. Ou seja, você tem ali uma probabilidade de encontrar um elétron próximo a um núcleo. E dessa forma, então, nós temos o surgimento do elétron na quântica. Tudo bem? Então, a história do elétron é muito rica, ela é muito importante, porque essa pequena partícula fundamental, esse pequeno férmio, esse pequeno lépton, né? Ele traz o quê? Ele traz a possibilidade da gente construir os modelos atômicos. Então, se a gente parar para pensar, lá atrás, onde a primeira pessoa entrou em contato com um pedaço de lã e um pedaço de vidro, atritou e percebeu que havia ali uma interação eletromagnética, foi o passo fundamental para que a gente chegasse no modelo do Erwin Schroediger, onde você tem ali a densidade probabilística de se encontrar uma partícula elétrica. Tudo bem? Então, assim, o elétron tem muitas peculiaridades e talvez uma das mais interessantes é o fato de que ele pode se comportar como uma pequena partícula, mas também como uma onda. E isso aí a gente pode fazer testes, onde você tem o fato do elétron poder ser arremessado e chocar com uma partícula e também ele ser difratado com a luz. Então, são características muito interessantes dessa partícula. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Peço, se for possível, curta esse vídeo, se inscreva no canal, clique lá no sininho para você receber sempre novos vídeos de curiosidades científicas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho